Então, vamos com um tema não fútil, começando com um tema não fútil, que é o fim da greve. Como é que você deve estar feliz? Aliás, a UFRJ não entrou em greve, mas eu queria que você comentasse todo o processo, enfim, nacional da greve que se encerrou agora. Parece que tem uma faculdade que não está querendo terminar a greve nesse momento. Eu já posso até trazer aqui. Estudantes da Unifesp decidem seguir em greve, mesmo após a volta dos professores. O João Amorim é professor da Unifesp, então acho que isso já deve ter caído também. Mas, de qualquer maneira, vamos ouvir a Maíra. Vai lá, Maíra. Eu vou pegar pelo final, porque você combinou duas coisas que são distintas. E que na UFRJ, essa distinção ficou bem demarcada. Dentro da universidade, o corpo social da universidade tem três categorias organizadas. Temos nós, os professores, que temos a nossa representação sindical. Temos os técnicos, que no caso dos IFs, eles estão reunidos no mesmo sindicato, mas no caso das universidades federais, são representados nacionalmente sindicatos diferentes, o ANDS e a FASUBRA. A FASUBRA ainda está em greve, se eu não me engano. Eu acho que há sinais que a greve vai cessar. Eles aceitaram o acordo, mas a greve ainda não terminou oficialmente. A greve dos técnicos. E, por fim, a categoria mais populosa, e talvez aquela que tem mais relação com a nossa atividade fim, são os alunos. Na UFRJ, por exemplo, a gente tem técnicos e estudantes em greve, sem que os professores estejam em greve. É claro que o movimento estudantil, ele é mais fragmentado. E você tem, mesmo com a greve estudantil declarada pelo DCE, muitos alunos que têm frequentado as aulas, uma vez que nós, professores, não estamos de greve, estamos mantendo as nossas atividades normais. Talvez seja importante fazer essa marcação, porque mesmo que o Sindicato Nacional, o ANDS, saia da greve, isso não significa que, necessariamente, nossos estudantes, e aí digo nossos de várias federais, vão seguir essa orientação, já que são categorias distintas. Sobre essa suposta felicidade com o fim da greve, eu não estou nem feliz nem triste, mas mostra que a decisão da do FERJ, desde o seu primeiro momento, foi muito acertada, uma vez que, como a gente já tinha conversado com integrantes do governo, nós temos a ministra do MGI, é nossa professora, e em diversas sinalizações, o governo já tinha indicado que não havia margem fiscal para mais reajuste, já estava se trabalhando no limite. sendo que a gente tem, nesse governo atual, não um governo que é completamente alheio às nossas necessidades e categorias, mas, pelo menos, na figura do presidente, do seu entorno, temos parceiros, temos pessoas que estão preocupadas com a universidade, ainda que a correlação de forças que segura, que vertebra esse governo, e que conquistou a maioria eleitoral, ela não é composta apenas pelo partido dos trabalhadores e pelo campo progressista. Ela inclui também partidos de orientação ideológica diversa. Daí, essa margem fiscal para reajuste, que é claro, eu não tenho um entendimento fiscalista sobre arrecadação, e nem entendo que exista necessidade de trabalhar com superávit primário, nem nada nesse sentido. Mas eu entendo que a correlação política, para mim, a política é o que define o fiscal, mas a política, tal como configurada na correlação de forças atual, não oferece muita margem para o expansionismo fiscal, principalmente indicado para a universidade. Traduzindo para vocês, pelo menos a sua posição, é de que os professores deem também uma força para esse governo, mas que lá na frente também o governo retribua e reconheça esse momento. Isso seria importante. Conforme for aumentando o retorno em termos de popularidade do governo, que as políticas públicas estão sendo recuperadas, comecem a ter resultado, certamente esse governo tem um compromisso de ampliar as concessões e os investimentos que são feitos na universidade. O próprio presidente deixa claro que educação e saúde não são gastos, são investimentos. Mas a questão é a correlação de forças atuais, atual, que não é uma correlação apenas política, é também societária. Por exemplo, a universidade esteve fechada durante 60, mais de 60 dias, não tem o cômputo total, e poucas foram as reclamações da sociedade civil. A sociedade civil sente pouca falta da gente. É preciso que primeiro a gente dialogue mais com essa sociedade civil para que ela sinta a nossa falta quando a gente fecha as portas. E para que ela apoie também quando chegar a hora também de apoiar em alguma questão especial. Deixa eu te perguntar, aquela crítica que foi, eu acho que muito justamente colocada ali com relação ao programa que o governo apresentou naquela cerimônia de apresentação em que o Lula falou que as pessoas tinham que saber terminar a greve e tudo mais, você deve lembrar muito bem disso, de assim, de ele fazer investimentos em novos campi e sabendo que os campi atual não estão em boas condições. Você é daquelas que soltam uma crítica forte a essa desativa do governo ou você acha que tudo tem que ser feito ao mesmo tempo? Bem, esse é um debate muito importante, principalmente com uma universidade da magnitude da UFRJ, que tem um gasto com custeio, que é disso que se trata. Quando você abre um prédio novo ou quando você recupera uma obra que estava parada e aquele espaço não estava sendo utilizado, você aumenta o custo de manutenção daquele novo espaço. Uma universidade como a nossa, que já tem uma verba de custeio muito estrangulada, nós não temos recursos sequer para fechar o ano, a universidade deve muito, contas se acumulam, ela não tem recursos suficientes para pagar seus terceirizados, pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Quando a gente aumenta o número de prédios e de espaços passíveis de serem utilizados, a gente tem um aumento no custo, nas verbas de custeio. Isso sim é um problema para universidades já grandes, já consolidadas, e mesmo universidades pequenas que estão com esse estrangulamento orçamentário. Então, sim, eu tenho preocupação sobre isso, ainda mais que os critérios que foram utilizados pelo governo federal para apresentar esse cardápio de obras que vão receber os investimentos, ele não foi batido com as universidades, com os reitores, com uma lista de prioridade que a universidade possa oferecer, e aí os recursos serem designados para essa lista de prioridade. Perfeitamente. Maíra Goulart, aqui no 11 News, deixa eu trazer, então, aqui um comentário do nosso público. Saúde, qualquer idade, Tanel Campos, dando aqui grande imediato, enquanto a mídia esteve em mãos sionistas, não haverá demonstração no limite, estou tentando entender aqui, ver no chat link da cartilha do ele. Obrigado, Saúde. não foi tão acontento porque está meio cifrado aqui o seu comentário, mas está lido. Maíra, você me contou uma história do Chiquinho e do Anísio, que é o Chiquinho Brasão, né? Explica para a gente isso aí, quer dizer, o MDB está vislumbrando colocar o suplente que é da família Abraão, que é de Nilópolis, que são os bicheiros donos da Veja Flor muito famosos. O que está rolando nesse jogo de suplência aí no conjunto da prisão dos mandantes do assassinato de Marielle Anderson? Fala para a gente. Bem, por que eu te mandei essas duas pautas, né? Uma sobre Nilópolis, uma sobre Nova Iguaçu, que também afeta Nilópolis de alguma maneira, porque tem um envolvimento na segunda pauta de Sérgio Cecim. Essa família Abraão e família Cecim, elas disputam o poder político, mas também, né, elas têm um envolvimento com outras atividades na cidade, numa pequena, uma cidade não é pequena, uma cidade média do Rio de Janeiro que chama Nilópolis e que tem sua política orbitando entre essas duas famílias que na verdade são uma família só, eles são primos que vieram do Líbano. Por que eu puxei essa pauta? Para mostrar para a gente como que a política municipal, a política local está vertebrando a política nacional. Tem um impacto direto. A gente tem um caso que se nacionalizou, que é o caso dos irmãos Brazão, sobretudo de Chiquinho Brazão, que é um deputado do MDB que foi cassado pelo seu envolvimento, pelo seu suposto envolvimento, no caso Marielle. E a gente tem agora uma movimentação do MDB para que essa cassação ela possa ocorrer de modo a Ricardo Abraão que já foi suplente da Daniela Carneiro, ex-Daniela do Vaguinho, que é um protagonista de uma cidade vizinha que chama Belfort Rocha, um dos principais prefeitos que se aliou à Lula no confronto com Jair Bolsonaro na última eleição. Então ele foi um expoente nessa região muito importante do Rio que é a Baixada Fluminense. Então a gente tem o mesmo Ricardo Abraão sendo suplente da Daniela Carneiro, apoiadora do Lula que foi do Ministério do Turismo, foi ministro, e temos ele mesmo suplente do Chiquinho Brasão quando o Chiquinho foi secretário da Prefeitura do Rio de Janeiro, liderada por Eduardo Paes. Então a gente vê como que o cenário nacional e mesmo um expoente do Rio de Janeiro que é o Eduardo Paes estão intrincados numa teia de relação, de relações que envolvem personagens talvez de um submundo da política aos quais nessa fase da disputa nacional não se queira vê-los presente ali. Maíra, isso tudo também está ligado de uma certa maneira à eleição da cidade do Rio de Janeiro de daqui a pouco. Eu tenho acompanhado, o Eduardo Paes está com uma intenção de voto muito alta, inclusive com acho que é 51% que não é dos votos válidos, né? É uma diferença gritante. E pesquisa estimulada, estimulada. Estimulada, estimulada. O Ramagem não decolou, está lá com 11%, a última pesquisa que eu tenho acesso que acho que é da Atlas, não sei se é da Atlas, da Quest. É a. É a Atlas, né? E o Tarcísio Mota está com 8%, que eu acho que é bastante interessante o posicionamento do Tarcísio Mota. Agora, me diz o seguinte, também nessa pesquisa saiu um adendo de que o apoio de Lula ao Eduardo Paes piora a situação do Eduardo Paes. E o Eduardo Paes não está afim de, enfim, ele está se sentindo a última bolacha do pacote. O que vai acontecer com essa história toda aí? Ele vai... Eu adorei sua caracterização de a última bolacha do pacote. É isso mesmo, você conseguiu resumir uma frase. Ele está se achando a última bolacha do pacote porque ele é a única alternativa do campo progressista com viabilidade eleitoral. Campo progressista, muitas aspas, Eduardo Paes não é alguém que tenha vindo nenhuma, não tem uma origem na esquerda, mas, durante o governo Jair Bolsonaro e nas eleições, teve um papel muito importante de captar, de mostrar que você não precisaria ser uma pessoa de esquerda para não fazer um voto em Bolsonaro. Então, ele cumpre esse papel que diz menos respeito ao PT indicar um vice do Paes, ao PT de alguma forma estar na prefeitura, do que fazer esse cordão de isolamento chamando a atenção para os riscos do bolsonarismo numa cidade com a visibilidade e a influência como a cidade é a capital Rio de Janeiro. Sobre os outros candidatos que você mencionou, o Tarcísio, que está aquém do que ele costuma ter na sua na sua porcentagem, o Tarcísio é um terceiro candidato que já foi testado em eleições passadas e geralmente ele tem cerca de 12% de intenção de voto. Mas o Ramagem, quando você diz que ele ainda não decolou, a campanha dele ele ainda não começou. Então essa maioria que o Eduardo Paes tem agora ela é sobre um candidato que não apareceu. Bolsonaro ainda não veio ao Rio de Janeiro fazer uma campanha incisiva para a Ramagem. Eu queria dividir com você um pouco essa angústia que é o seguinte, eu tenho, a gente já viu esse filme antes, um candidato da extrema direita fragilíssimo, a direita dividida, e quero falar de São Paulo agora, o Boulos consolidadíssimo lá com seus 35% já há mais de um ano que ele está com esse percentual de intenção de voto, só que quando começar a campanha a história é outra e a gente pode ser surpreendido. Como é que você avalia por exemplo a conjuntura eleitoral em São Paulo, Maíra? O Ramagem ele tem uma diferença em relação ao atual prefeito de São Paulo que ele é pouco conhecido, então ele tem uma margem de crescimento para explorar ainda maior do que o Ricardo Nunes, que já é prefeito e que portanto pelo menos conhecido é. São situações bem diferentes porque a gente tem um prefeito aqui no Rio de Janeiro muito bem avaliado que é o Eduardo Paes e temos em São Paulo um prefeito não tão bem avaliado como é o caso do Ricardo Nunes e que até então se mantinha meio em cima do muro, não é alguém orgânico do bolsonarismo algo também diferente do Ramagem que é expressamente um candidato bolsonarista que existe virtude do bolsonarismo que não tem base eleitoral própria não tem uma vida política própria a gente tem o Ricardo Nunes com perfil mais diferente um pouquinho mais altivo em relação ao bolsonarismo o que complicaria a vida do Boulos né? É mais complicado para o Boulos o Ricardo Nunes terceira via direita limpinha direita não bolsonarista divide mais os votos com o Boulos do que um Nunes bolsonarista porque um bolsonarista não concorre eleitoralmente com o Boulos é um voto que o Boulos já não vai ter mas alguém que está num horizonte mais indefinido é um eleitor potencial do Guilherme Boulos então quanto mais o Ricardo Nunes se associa à direita e ele fez isso quando indicou como vice um candidato muito ligado ao aparato repressivo do Estado a mortandade levada a cabo pela polícia paulista ele faz uma marcação ali ideológica de alinhamento inequívoco com o bolsonarismo eletrizante as duas eleições Rio-São Paulo vai ser eletrizante eu acho que essa vantagem toda do Paes também daqui a pouco não vai ser mais muito assim não ainda mais se contar dessa espécie que é fatal dar uma soberba no cara não preciso do apoio do Lula você já pensou dispensar o apoio do Lula porque ele está pronto de dispensar o apoio do Lula o Lula não tem a quem apoiar ele vai apoiar o Paes de todo modo ele vai apoiar o Paes mas a distância a questão do Paes não é conquistar o voto do campo progressista porque quando for para o segundo turno ninguém do campo progressista vai votar nulo diante do Ramagem que é um candidato que for Ramagem mas e se for o Tarcísio Mota já pensou? o Tarcísio Mota não tem nenhum não tem muita chance de ir para o segundo turno ele nunca teve esse volume eleitoral o pessoal não tem esse volume eleitoral no Rio de Janeiro nem com candidatos mais testados como Marcelo Freixo o pessoal nunca foi para o segundo turno no Rio de Janeiro ainda mais uma capital que deu deu vitória a Jair Bolsonaro numa eleição recente uma capital da qual ele saiu a trajetória toda de Jair Bolsonaro se inicia no Rio de Janeiro então não é um cenário em que o campo progressista tenha essa força aproveita dá um panorama para a gente da Grande Rio não sei se São João do Meriti está embutido nessa questão aí fala para a gente como é que está eu vou contar um episódio que foi o que eu te mandei que é muito interessante para a gente ver esses entrelaçamentos entre a dimensão nacional e a dimensão local da política e também o caráter relativamente supra ideológico ou mais estratégico da política local que tem que conferir que confere tradicionalmente uma maior margem de manobra para os atores locais para que eles façam alianças supra ideológicas ou com partidos ou com lideranças que não são aliadas no plano nacional eu estou falando isso tudo porque o meu laboratório o LAPCOM a gente acompanha a eleição municipal e a gente acabou de lançar um guia de eleições municipais que eu conversei com você na semana passada eu posso divulgar o link é um e-book vamos lá o que está acontecendo em Nova Iguaçu em Nova Iguaçu a gente tem um candidato do PT que é o Toninho da padaria que tem o apoio do Lindemberg da Gleisi de outras personalidades muito importantes da política nacional que saíram do Rio de Janeiro como Marcelo Freixo como Jandira Feghali apoiando o Toninho da padaria que tem o apoio também de Bornier Felipe Bornier que é uma liderança do PP então olha o tipo de alinhamento no lançamento da candidatura a gente tinha o Bornier presente mas também o Zito que foi um prefeito de Caxias muito ligado à milícia a uma repressão da criminalidade que é alheia ideologicamente ao campo progressista mas que vai ser lançado na federação da qual o PT faz parte o Zito vai ser candidato a Caxias a prefeito de Caxias com o apoio do PT nesse evento a gente tinha também lideranças muito importantes do estado do Rio de Janeiro como Fabiano Horta que é prefeito de Maricá um petista histórico e tivemos também a participação do neopetista que eu gostei como a matéria chamou ele Sérgio Cecim lembra que a gente falou do Zabraão da família da Beja Flor que controla o jogo do bicho em Nilópolis ele estava presente também nesse lançamento da candidatura em Nova Iguaçu e o Toninho da padaria Perfeitamente então o lado progressista vai ter possibilidade concreta na Grande Rio tem possibilidade concreta mas tem um player nacional muito atuando muito incisivamente que é doutor Luizinho do Progressistas que é líder de bancada do Progressistas que se articula muito nacionalmente mas vai lançar em Nova Iguaçu Dudu Reina do PP numa chapa com Roberto Teixeira que é do PL então o campo à direita também vai ter players muito fortes com dimensão nacional presente no jogo Maíra Goulart aqui no 11 News já vou colocar na tela o nosso próximo convidado que é o Marco Fernandes que sabe tudo da China mas tudo viu Maíra a gente vai de Nova Iguaçu para a China olha só que viagem seja bem-vindo Marco satisfação te receber mais uma vez aqui viu peraí você está sem som tem que acionar alguma coisa ou então sai e entra de novo é está sem som ele vai vai enquanto ele regula a gente segue aqui vamos conversar mais um pouquinho Maíra enquanto ele arruma deixa eu ver aqui você me mandou uma série de comentários aqui também tem algo que a gente não comentou que é a pauta da agenda legislativa da semana depois de uma semana muito ligada a questões de direitos civis em que a direita se desmoralizou muito a gente tem o Lira se retirando de cena nessas temáticas de direitos civis que a gente chama muito erroneamente de pautas morais e ele agora voltando àquela que ele acha sua pauta prioritária que ele diz ser sua pauta prioritária que é a pauta econômica e se espera que nessa semana haja discussões essa semana está em virtual em virtude do São João o congresso está em regime virtual híbrido mas na semana que vem se espera que haja uma votação um esforço concentrado que é como ele chama para que antes do recesso seja votada a reforma tributária perfeitamente Maira Goulart aqui no 11 News eu já vi que o som do Marco agora está funcionando e eu mutei aqui para a gente fazer essa transição Maira brigadinho foi silenciado Marco você foi silenciado silenciei porque está dando um ecozinho eco né ecozinho não dá essa altura do campeonato nesse horário nesse fuso horário não dá um eco tá um eco pequenininho pronto ô Maira obrigado querida bom trabalho eu que agradeço peço desculpa de novo pelo atraso eu achei que eu entrava meio dia e vinte perdão você estava achando aquela coisa toda eu percebi isso mas não tem problema não viu querida depois você me disse você pode entrar meio dia? posso agora eu estou mais tranquila agora que acabou a greve então tá bom beijo para a Maira vamos seguir beijo gente tchau tchau tchau